Que Bibo a counter giostron Bibo a terapia é Collectida Bibo a maçajter apie No formalio Um termo, 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 e quem não quer ele, um termo, um termo, que vem o patrimônio, um termo. Forse a toda informação, sete 81, 311, 1072, 978, 208, 0527, sete 81, 215, 6147, e pí! That's it! Où l'ont dit qu'ils sont confinés. Les pays sont confinés et les pays sont complètement bloqués. Et par rapport au niveau de la santé, moi même. Bon, là, c'est... C'est en pile de symptômes. C'est la fièvre. C'est le frisson. C'est... Toussé. Où l'ont toussé. C'est... Comme on parle de ça. Comme les gens sont les trains. Fala, dizão, machinou, le soukoum. Donc, moi, même, eu não falei, talerá, eu mandei, mas que sa pá, derangem, poum intervenir na emissão la. E, eu trouvê que sê te yon, bon moment poum te intervenir, poum sensibilize, justamente, tout Haitian, e pa ki Haitian, e tout moun, tout Haitian aussi, ki a Paris, parce que, granpil moun a Paris, ki premba la poujouet, yo chitay a plevi, yo di, yo pas soti, yo pa kiin, yo soti de yor, le ouvelet, yo, yo apre en contraimonde, yo parmi protection, donc, moi même, et but moi, c'était vraiment poucetant, civilizé, mon sábado, poum di, oh, le bai qui gêne de yor, c'est pas fake, que c'est pas en grippe, j'ai oudi son grippe là, parce que moi m'habitue, gêne grippe déjà? Oui, m'habitue grippe souvent, et ça, ça n'a rien à voir, bro, avec kon grippe, du tout. Nan mouman, na pale la, esko testé, positif? Nan mouman, na pale la, bon, je m'habitue, comme on ba, elle a fait, en France, ou fon, yo fe, on, 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 diagnostic, à distance, diagnostic, à distance, la, positif, nan, diagnostic, à distance, parce que, tes kote, ou prenti, batonè, ou fouye, nan, 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 direk'teman, yo bo, yo bo, et, résultat, à 100, 100, 100, ou 100, pa gen, l'hôpital, ki fe, l'onko, sa le di, gen, telman, moum, ki malade, yo pa, ka fe, l'onko, nan, mouman, moum, l'olam, de, kontakte, medisem, kontakte, medisem, et medisem, par rapport, à tout, sam, ton, par rapport, à tout, donne, mouche, gen, mouche, di, mou, kon, sa ouye, nan, mouman, m'apalé, ala, ke se, et virus, la, ki rentre, sou, mouche, sa, yo, selon, so, bay, doktor, selon, so, doktor, di, ou, selon, sa, yo, diagnostike, sou, a, distance, ou, gen, y, exactly, man, exactement, pas, ke, la, y, 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 gaza, di, mou, parive, nan, stade, sa, yo, pap, vin, yo, pap, vin, pon, y, oblige, fè, e, diagnostic, la, a, distance. Men, ki sa, yo, wè, komando pou fè, pou, padron, rete, la, kaw, konfinman, ki sa, ou, pou 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 zo? E, bagay la, telman, grave, la, e, sou, rejon, parisien, nan, sou, pari, e, sou, la, frans, se, ke, l'opital, yo, vin, debode, wè, fò, a, y, se, y, 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 kon, kon, peyi, kan, kou, la, frans, ki, normalman, dapre, l'OMS, ki, gen, yon, nan, mey, sistem, de, sante, ou, moun, peyi, sa, debode, sa, di, pa, gen, kote, pou, met, moun, yo, pa, pa, yo, pa, yo, pa, yo, ka, rese, moun, sel, sa, yo, ka, fe, pou, se, djou, rete, la, kare, gen, le, moz, de, kontak, possible, avek moun, e, pran, sa, re, lo, paracetamol, doliprane, e, ou, di, nou, kon, sa, y, e, dokter, a, moun, sa, bon, depi, moun, koman, se, gen, esouflement, si, gen, esouflement, si, moun, senti, moun, ka, respire, la, pou, le, le, e, li, moun, la, e, relis, samu, pou, samu, ka, vin, pran, an, nijance, paske, gen, de, moun, par, exemp, ma, pou, nan, nouvel, goma, dam, yo, 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 pati, la, giki, ba, la, get, an, avansi, en, pyl, souk, pou, mon, pit, kli, don, pou, moun, zu, ba, sa, si, on, ba, je, wet, pri, du, tou, ta, bien, an, pale, souka, ou, ou, zi, ou, bo, ou, tan, kontak, moun, pan, par, 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 E, por relação à grande primeira, Oswaldo, eu estava lá, porque eu falo, Oswaldo é sempre a mesma família, trabalhar com música em todos, então nós entramos para os grandes primeiros, eu estava. Então, eu vi a repetição, eu estou em repetição, eu encontrei Oudio, eu encontrei Oswaldo, eu encontrei Berlin com um piloto. Muito bem. Isso significa que, no momento, a falar de onde mesmo, mas que Berlim é infectado? Est-ce que Oswal é infectado? Quem é esse que tem entourado ou é infectado, no momento? Que é isso aí? Ou é que é isso aí? Bom, eu falo com Berlim. Berlim é exatamente o mesmo tempo que eu tenho. E o médico que eu tenho, eu tenho o mesmo diagnóstico. E o médico, eu tenho o mesmo, eu tenho o mesmo, eu tenho o mesmo. Então, eu tenho o mesmo, eu tenho o mesmo, eu tenho o mesmo. Mas, graças a Deus, eu tenho muita complicação. Não tenho complicação. Então, agora, eu falo de onde você está malado? Ou mesmo? O Zwal está malado? Bom, o Zwal te senti, o Zwal te senti, o Zwal te senti lpa de bien. Men, bakon, si o monsieur fez diagnóstico li mesmo, avec medicina, direkterman. Men, nous, tous les 3 sans se gêner, men, sem tomio. Tabi, tabi. M konen, ou besoin de se soufflemento? Ou besoin de tout se tou? M konen, ou va, ou va, ou va, ou va, m konen bo trop. E... Nan mou, man, apale, a la. Est-ce que o caro fon tiré trase, par kou ou di Woodboy a Paris, e ki kote, monsieur te passe? E ki potentiel moun, ki ten kontakavec? Bon, ki moun, ki ten kontakavec? Min, se passe, te ken conférence de presse, e, 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 na, 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 na. Bon, mou, mou, tenui ve, mou, tenui ve mèkodi. Mou, tenui ve mèkodi. Mou, tenui ve mèkodi. E, apre, m mbab ou un manki, se plus, e, bel, an, ki ten viré, avek mou, Chè avèk, e, 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 ki, bazilande a, a, a Paris. então eu realmente represents, como eu a gente olha Martínicas, e geographic repetição eu tenho que se passe é que não só se aаете onde eu que se percebe com não para mostrar bem para agradecer honestly A gente sente o contato, a gente sente que não tem qualquer coisa que vive. O bagaço vai ficar rápido e pode fazer a gente realmente fazer a atenção. Informação importante, desde quem ele é ou como você se sente o primeiro symptômeno? Eu, desde o dia de dia, desde o dia de dia, eu comecei a sentir o primeiro symptômeno. Eu comecei a frisson mesmo porque eu comecei a fiever. A fiever, eu comecei a partir de lundi e desde o lundi, eu comecei a fiever 4 partes e 4 vinos. Eu comecei a levar o bagaço de fiever, por exemplo. Eu comecei a fiever, isso vai ter ido melhor. Mas, desde o dia de dia, a fiever começou. Então, a fiever se descende, se monta e descende, se descende e se monta. Trê bem, trê bem. Então, já está na próxima, você sente que você sente que vai ter ido melhor? Ou você sente que vai ter ido melhor? Não, enfim, para o momento, eu senti... as boas sensações, como se a gripe ou seja, mesmo a faça o frapo, lá, se é extraordinário, sem que não é uma gripe habitual, é completamente diferente. Selam o mesmo, que a Paris, que ganha mais ou menos conhecimento e consciência de que este mundo ou se trouxe antes mesmo de ser um symptômes, é que isso quer dizer que este mundo é consciente ou que este mundo está mesmo conhecido? Eu sou um bom que sou um posé, lá. Porque, justamente, eu sou um de negras originales para sermos realmente vigilantes, porque eu sou um de negras durante 2 ou 3 dias. Porque, como eu não não estou ativando, eu não estou ativando, eu não estou ativando, eu não estou ativando, mas não estou ativando, eu estou ativando, e 3 negras Pero, assim, eu sou um de negras no diaz, eu sou uma de negras do de negras o vírus lá entrou no corpo durante 14 dias, ele não tinha nenhum signo. E isso é após a período de incubação, o período de incubação foi de 2 a 14 dias. E isso é após a período de salle, ele começou a manifestar. Então, eu mesmo, graças a Deus, eu estou realmente encontrando a gente, eu estou realmente contando a gente, e eu vou tentar fazer mais ou menos a atenção. Muito bem, bom, lá, nós estamos sem ganhar e nós temos informações sobre isso, porque, nós estamos falando de o couche da casa. Nós não dizemos que o medicamento, o que são feito, para melhorar ou é isso que o paciente? Ou é isso que o paciente, ou é isso que o paciente? Paracetamol, tudo isso, o que nós estamos fazendo, é para o paciente, e o medicamento espere que o anticorio, o anticorio, o defensorio immunitario, que todos nós estamos fazendo, naturalmente, apre o combate virus lá, fê virus lá pate. Mas, fom diso, tout malgris que o virus é très, très dangereux, que 80% do people gerir de li, e son virus que é isso, que não tem que an o mundo touche, porque, o debate, e Radio France, eu diz como que o estimer, que o que o 70% de do do . que não é sensível que a touchado o vírus. E quando temos cerca de 70 milhões de francês, nós temos que ter muito de todos que o Estado pensou que a touchado o vírus. Então, ele se rete para o paracetamol, e quando os carregam o vacin, etc., para defender o vírus humanitário e combater o vírus, e sempre esperamos para não ter uma estressa respiratória, para o vírus não serão infectados, porque o vírus começou na boca, e depois ele descende no vírus, e ele se rete para o vírus, e ele se rete para o vírus, e não há dois grandes pessoas que estão morrendo agora em França. Então, ele não tem que serão grandes pessoas, ou que são jovens, mas desde o sistema respiratório de pobreza, ou que são frappes. Então, você faz asmáticos, por exemplo, não tem que serão para o vírus? Ah, sim, sim. Asmáticos, mas pessoas que fazem diabete, pessoas que fazem outras malades, e realmente, nós temos muito de ter atenção. Muito bem. Obrigado, James. Agora, você tem que ter uma informação que está compartilhando com nós. Então, nós temos alguns membros... Sim, nós temos que serão apenas para o vírus. Então, digamos que nós temos que saber mais sobre isso, E Tchema, ela Conte ganti in hang, ou bien Conte gom mok De solidarité, mwen mda Vremen voyan vre kout chapeau Pou tout fre Muzisyen mwen, depi maten Mwen konen kapre le Kapre le belan, kaziman tout jazz Mwen konen tout artist Mwen konen, depi maten Neg yo avoye mensaj bon mwen, avoye mensaj By madame mwen, e mda Reme di neg yo, mesi, tout neg Kvwoye mensaj bon yo, pou pre nouvel Kvwoye Ki voye, ki sonje Mou nan priye yo, dok Mwen remesye tout neg sa yo Ta bien, ta bien Mwen sou nou, mwen djou mersi tou pou disponibilite yo e participasyon Nan sensibilisasyon moun yo An Haiti ki un peu prembare sa a la leger E nou mwen bon kote pa nou Na pe se gade ki jen ka efikas Piske nou konen, nou kon poximite Avek artisyo, nou ka komunike E mwen aveyo a populasyon E temanaj pou la vledi ampil Pou ampil moun ki an pe gen dout sou Existans maladesa e gravitel Mwen si James, nou pral fe lot kontak Avek lot moun, nou pral esay Parle avek Kristian Dor Lot moun ki tre nan environnman ou paou E ou environnman ou djou dboi Pou nan li apag Mwen si James Ok, mwen si Mwen si Allez